Aqui é a Justine Neto, que é a diretora do Cintra aqui em Gurupi. Como é que você está vendo, Justine? Eu acho que vocês estão mais felizes do que todo mundo aqui em Gurupi, né? Com a chegada aqui dessa sede regional. Como é que você está vendo? Nós parabenizamos todos os nossos filiados por essa grande conquista. Porque nós aqui em Gurupi, nós necessitávamos de um clube. Porque é tão difícil para nós trabalhadores. E hoje nós estamos de parabéns por essa conquista com piscina, área de lazer. E quiosque, né? Uma sede, assim, muito ampla. E espero, né, que todos nós filiados continuamos aqui mantendo este clube. Que é para nós, filiados e nossos familiares. Então, eu quero que o pessoal quiser filiar. Ah, todos que quiserem filiar é só procurar a nova diretoria que nós estamos aqui para filiar todos que quiserem filiar. São profissionais da saúde. Todos profissionais da saúde.